Como os direitos humanos podem contribuir para a construção de uma pátria educadora? É o que quer saber uma consulta pública, aberta até amanhã. Ao vivo a repórter Isabela Azevedo tem os detalhes. Boa noite, Isabela. Olá, Aline. Boa noite a você, boa noite a todos. Qualquer cidadão pode participar dessa consulta pública. E sobre esse assunto eu converso agora com a ministra Ideli Salvat, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Ministro, qual que é a ideia dessa consulta pública? Boa noite. Boa noite. Em primeiro lugar, eu acho que é cumprir aquilo que a presidenta falou, a exaustão na campanha. Governo novo, ideias novas. E como as nossas ideias, entende, podem não ser as ideias suficientes, nós resolvemos ouvir todos que quisessem compartilhar conosco essa discussão de pátria educadora e direitos humanos. A presidenta lançou esse desafio, que nos próximos quatro anos nós temos que construir esta pátria educadora. Então, nós, da Secretaria de Direitos Humanos, estamos consultando de todas as formas possíveis, através de inúmeros meios, a população, as entidades, os demais membros de governos estaduais, municipais, para a gente poder construir este conceito, estas diretrizes, para a gente poder contribuir numa pátria educadora com a defesa, a promoção e a garantia dos direitos humanos para todos os brasileiros e brasileiras. E que boas ideias já apareceram relacionando direitos humanos à educação? Bom, como não poderia deixar de ser, educação e direitos humanos. Esta é, este tem sido, assim, uma das principais sugestões. Mas é muito interessante, porque é o seguinte, não é apenas a educação formal da escola, é a educação que acontece também na participação da sociedade, nas entidades, nas organizações que existem na sociedade, inclusive na questão religiosa. Então, é uma diversidade grande. E uma coisa muito interessante que apareceu esta semana, tanto no debate do TweetCam, que nós fizemos hoje, como na teleconferência de ontem, é que nós temos que, obrigatoriamente, discutir comunicação. Comunicação, direitos humanos para esta pátria educadora. Tanto a comunicação via mídia, que pode muito bem educar, mas também pode deseducar, de forma muito contundente na questão de direitos humanos, e a situação que nós temos na rede, onde, por exemplo, incentivo a crimes de ódio, discriminação, violência, é muito comum. Então, não dá para fazer só na escola e só na sociedade. Vai ter que fazer também este debate na mídia e na rede social. E o que vai ser feito com essas sugestões, depois, quando elas chegarem, já foi finalizada a consulta pública? Bom, nós estamos com uma comissão de sistematização para absorver, aproveitar tudo aquilo que está sendo apresentado como sugestão, como ideia, como reflexão. E isto vai ser aproveitado no nosso planejamento. A Secretaria de Direitos Humanos vai fazer o planejamento na primeira semana de fevereiro, com a participação da sociedade. Ideias novas neste governo novo. Perfeito, ministra. Muito obrigada pelas explicações. Qualquer informação e para participar da consulta pública, basta acessar o site da Secretaria de Direitos Humanos, www.sdh.gov.br. Com você, Aline.